Aleluia! 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 É lindo, 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 meu Jesus. Quando chegar na glória, o ar não tem pranto, morte nem choro. É integrado, tem amor e adoração e se tem testa. Eu digo o santo, glória. Todos aguardam esse momento que é tão esperado. Os santos já estão prontificados, aguardando o chamado no eco da trompeta. Tem um banquete preparado, salão contaminado, com ouro e cristais. E se você quer lá entrar, o tempo é da graça, cuide e se preparar. Vai ser surpresa o subir dessa igreja, cantando glória em si. É muito lindo receber o meu Jesus, coroado em glória. Como será, fiz a cana e quero vir, se eu cantarei com meu Jesus. O hino da vitória, é lindo, 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 ver meu Jesus. Quando chegar na glória, o ar não tem pranto, morte nem choro. O Senhor tem bem integrado, tem amor e adoração e me tem integrado. Eu fico dando glória. Eu não vou subir. Eu não vou subir. E se tu queres vir. Sem lugar pra você ali. Eu vou subir, eu vou subir, e se tu queres vir, tem um lugar pra você.